Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu tô com uma história muito especial pra contar pra vocês. Não tô podendo falar alto porque eu tô no corredor aqui de onde eu moro, então se eu falar alto o pessoal vai ficar incomodado. Então vamos tentar falar num tom que vocês consigam me entender melhor e também que eu não prejudique minha garganta, né? Que eu tava doente, como vocês sabem, esse foi o motivo de eu ter sumido essa semana. Mas voltei com a história e voltei com a história gostosinha, interessante e mais um desses rolês aleatórios e loucos que eu tenho aqui na Rússia. Bom, e a história de hoje foi sobre o rolê com um amigo meu. Ai meu desamigo muito louco. E como foi esse rolê? Vou contar pra vocês. Eu tenho um amigo aqui, russo, super mulherengo. Bom, e daí o que é que acontece? Ele sempre quer sair pra procurar mulher, pra curtir, pra beber, esse tipo de coisa. E uma vez ele falou bem assim, Kaique, vamos sair, eu quero sair com você, eu quero sair com você, eu quero sair com você, vamos lá. Deixa eu ir caminhando por aqui que aí vocês vão vendo mais de onde eu moro. Só que esse eu quero sair com você dele, na verdade, é mais pra... Pra ir atrás de mulher, né? É tipo, cúmplice de um resgate. Eu seria cobaia dele ir atrás de mulher, escuro, corredor aqui, né? E como é que funciona meus rolês com esse menino? Bom, aí ele pegou, né? Fomos lá atrás desse bendito, que ele é um fogo no fiofó, que só deu na causa. Aí fomos atrás dessas aventuras que ele queria ter. Sentar aqui, porque aqui é legal. E inventamos de ir em uma balada, em um clube. Fomos pra balada, né? Chegamos lá, começou o rolê, né? Nisso saiu eu, ele e um terceiro amigo, né? Dele que também foi pra esse rolê aí. Aí chegamos lá, né? Bebemos um pouco aqui, no prédio. E daí pegamos um táxi e tal. Gente, chegando nessa balada, esse menino deu um traço. Um trabalho que vocês não têm ideia. Primeiro que quando a gente chegou, rolê, passeio, qualquer coisa comigo funciona muito assim. Eu saio com meus amigos, mas cada um tem sua individualidade. Tipo, eu sou dramático de rolê. Toda vez que eu saio no rolê, eu vou pra um canto e gosto de ficar lembrando. Aí lembro de amizades, aí lembro de família, lembro de tudo. Quando não choro, né? Que eu sou muito dramático, então eu costumo chorar também em rolê, né? O ápice do rolê é quando eu choro. E daí eu gosto de, de vez em quando, de ficar só. Então, foi eu. Eu vou inventar nomes. É Abnosvaldo Joel. Abnosvaldo. Abnosvaldo é o mais afoito, que é esse que gosta de sair no rolê atrás de mulher. Então, ele já saiu, já começou a rodar, as meninas dançando. Ele ia, colava perto e começava a dançar e tal. Ia de uma por uma. Ia tipo assim, sabe aqueles galos que se sentem dono do galinheiro que ele vive? Porque as meninas são galinhas não, viu? Pelo amor de Deus. Galo é só no sentido dele sair, enfim, né? Ciscando de ponto em ponto. Aí, ele saiu, né? Feito galo, dono de galinheiro. E o outro, amigo dele, Joel, ficou sentado, né? E daí, toda hora, eu tava no canto de Alvinha. Cadê Abnosvaldo? Vamos chamar de Ab, porque fica menorzinho o nome. Cadê Ab? Aí, eu falei, rapaz, não sei não. Deve tá pra lá. E esse menino ia, voltava. Cadê Ab? Tudo, tudo. Foi a madrugada inteira ele querendo saber desse Ab. Bom, então, ele começou a dançar e tal. Conversa vem, conversa vai. E como aqui... O rolê começou a ficar engraçado a partir daí, né? Que como aqui eu tenho um canal, eu saio muito também. Desde quando eu comecei a morar aqui, eu conheço russos tanto do centro quanto daqui da universidade. E nessas baladas, como Vladivostok é pequeno e tem poucas opções de lugares assim pra você frequentar, acaba que nessa balada todo mundo vai se encontrando e vai tendo pessoas conhecidas. Eu saio na rua, às vezes com meus amigos daqui da universidade, e o povo fala na rua, Caí, que vem até mim e conversa comigo. Eu falo, você conhece esse povo? Eles ficam brincando, até dizendo que eu sou famoso, porque eu conheço bastante gente aqui. Aí, já casou de conhecer uma pessoa que tava lá, um menino que tava com outra amiga. E daí, eles vão dançar, vão dançar. Aí, me puxaram pra ficar dançando perto, assim, né? Junto. Aí, tá a gente lá dançando, tudo. E daí, veio uma russa que eu nunca vi na minha vida. Duas. E como a gente fica, não sei se porquê, eu, não sei, eu fico com cara da bichalhado rindo nos locais, aí o pessoal olha pra mim, aí eu olho e retribuo com sorriso. Aí o pessoal, sei lá, parece que isso é coisa de outro mundo. Aí, teve uma menina lá que foi com minha cara. Aí, ela foi, pegou no meu braço e me puxou pra dançar com ela. Só que, nisso, eu tava ela numa outra roda de amigas. E as meninas olharam assim. E, como eu já falei, russa é ciumento, né? Então, já pensou, quem é esse? Na nossa roda de amigos. Eu continuei, né? Fui lá, tava dançando. Aí, daqui a pouco, de uma por uma, elas começaram a, acho que me achar engraçado, se render, aí veio mais duas. Aí, quando foi um momento, eu tava na roda com, tipo, umas cinco meninas. E eu no meio. Meu amigo viu o ab, né? Aí, viu e já viu, já colou do meu lado. Tipo assim, é meu amigo. Aí, já começou a tentar, dando em cima das meninas. Mas, as meninas estavam numa vibe de dançar. Então, ele viu que dali não ia sair nada. Ele saiu. Só que eu, apesar de ter essa alma, de ouvir alto, eu sou meu, velho. Me enrolei. Então, chega um momento que eu canso, eu quero me sentar, eu quero ficar só. Aí, eu peguei e saí. Só que, toda vez que eu saía, uma dessas meninas me caçava, me achava do nada. Acho que pensava que eu tava triste, isolado. Aí, vinha, me pegava e me puxava pra dançar. Eu digo, meu Deus do céu. Aí, eu ficava ali do lado. Aí, tipo, tudo que eu ia dançando, fazendo, elas iam repetindo. Então, acho que, pra elas, tava muito divertido me ter ali perto, de alguma certa forma, pra distrair. Não sei por quê. Não sei por quê. Também não me esforcei pra saber. Aí, tá a gente lá, tudo tal, dançando. De repente, ficou nesse loop a madrugada toda. Eu saía, aí vinha um conhecido meu daqui da universidade e me puxava pra dançar. Aí, eu saía de novo, aí vinha essa menina, me puxava pra dançar. Então, todo o rolê, eu ficava assim. E, tipo, essa menina colou com outras amigas. Então, as outras amigas me viam na madrugada e também reconheciam. E, tipo, olha ele. Aí, se juntava e ficava nessa forma. Só que chegou um momento que o meu amigo, o Abi, começou a beber. Mas começou a beber, 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 beber. E ele é um russo que não tem uma alma tão russa. Ele é um russo meio sacana. Kaique, como assim um russo meio sacana? Ele cola, ele vai num bar, por exemplo, e ele vê uma mulher mais velha, bem mais velha. Que, dentro do gosto dele, ele não tem interesse. Aí, ele cola. Nossa, tal, e você como até já vai passar na mãozinha aqui por trás. O que não é tão comum aqui. Já vem, tal. E aí, ele faz a mulher pagar uma cerveja pra ele. Então, esse menino começou a beber que nem um louco. Aí, ele saía, quando voltava, aparecia com uma garrafa de cerveja. Saía, quando voltava, aparecia com uma garrafa de um copo de drink. Às vezes, tem alguém bebendo o drink. Ele ia até lá na pessoa. Uh, tudo bom, tal, tá gostando, tal. E já ia com a mão no drink e puxando. Chegou a ter cenas de eu ver ele segurando o drink. A pessoa segurando o drink e ele, tipo assim, um puxando de lá e outro de cá. Horrível. Mas ele é desses. E daí, ele começou. Beber, 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 beber. Beber, beber, beber. Daqui a pouco, esse menino me aparecia das profundezas das trevas com uma garrafa de champanhe. E olha, que champanhe caro. Aí, eu dizia. Mano, o que é isso? Ele, ah, eu sei lá o que é que ele dizia. Ele já estava meio louco. Esse menino voltou com rum, com champanhe, com coquetel, com pinha colada. Com tudo que vocês imaginarem. Um verdadeiro barramen, 0800. E bem gigolou. E daí, bebeu, 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 bebeu. Aí, ele começou a dar trabalho. Aí, chegou no ponto que eu estava sentado no canto, assim, sozinho, né? Esperando dar a hora de voltar. Eu tenho meus horários de rolê. Mas, se eu saio com alguém e eu combino uma hora de voltar, eu não fico enchendo o saco para voltar. Eu espero a hora que eu combinei e todo mundo vem junto. A única coisa é, me deixe na minha paz. Não me fique enchendo o saco. E daí, ele veio. Bebaço já. Caique, você está triste. Eu falei, não, não estou triste, não. Estou ótimo. Estou bem. E por que você está sentado? Eu falei, eu estou cansado. Não, se a gente sai junto, é para estar junto. Aí, começou a falar. Sabe aquela pessoa bêbada que já perde o tato? Você está comigo. Aí, eu peguei o dedinho dele e falei, flor de moçambé. Calma. Você já está muito, apertando muito forte. Relaxa. Abaixa os ânimos. Não, porque a gente, vai dançar. Vai curtir. E esse menino começou e beijava a menina ali. Beijava outra menina aqui. Beijava outra aqui. Porque, na cabeça dele, ele queria sair comigo. Porque, quando a gente sai para os locais, às vezes, as meninas simpatizam e começam a dançar comigo. Ele vem falar comigo. Puxa um assunto. Aí, ele queria que eu estivesse no mesmo ritmo dele, para ele estar junto ali, para que, quando as meninas em S, ele desce em cima de alguém e ficasse. Só que, às vezes, as meninas que vêm porque me acham legal de alguma forma, não sei por que, talvez, por ser estrangeiro, por estar rindo, ou sei lá por quê. Daí, às vezes, vêm, não estão afim de interagir com as pessoas que estão comigo. Estão afim de interagir comigo. Tanto que foi o que aconteceu essa noite. Aquele grupo de umas cinco meninas, que, na verdade, uma estava meio assim, mas tinha duas que estavam super animadas, com a minha presença ali. Elas ficaram a madrugada inteira. Tipo, onde eu estava, elas colavam, ou me chamavam para onde elas estavam, tudo. E daí, quando ele foi, meio que elas cagaram e andaram. E daí, ele foi buscando tal. Mas, vamos lá, que a história continua. Daí, foi desenvolvendo, foi, a madrugada foi chegando, foi dando uma, duas, três. Quando chegou o quarto da manhã, ele já estava, já não tinha mais alma. Já era álcool no lugar da alma dele. E aí, quando deu quatro, cinco, uma, seis, a gente falou, vamos para a casa. Aí, ele primeiro vomitou. Ele chegou nem duas pessoas que estavam juntas, assim. Aí, tinha um rapaz que estava com duas garrafas de champanhe. Aí, ele pegou uma, me deu uma. Aí, o rapaz falou, não. Aí, ele falou, você tem duas, para que você que já acabou a festa? Para que duas garrafas de champanhe? Aí, o rapaz disse, ah, tá. É outra coisa que vocês vão ver aqui, o russo, o russo não sabe ouvir, não. E vai até o final, o russo tem prisa de estar debatendo, discutindo, e meio que deixa as coisas acontecerem. Foi o que se fez, deixou acontecer. Deu a garrafa de champanhe. Quando esse menino me chega com a garrafa de champanhe, ele já tinha vomitado, eu peguei, segurei a boca, dizendo, garrafa de champanhe, fiz. Você vai beber mais. Não, você está bebendo, você está morrendo. Aí, ele, não, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Beba, beba. Também sou outro, não discuto muito, não. Aí, daqui a pouco, esse menino me volta com uma garrafa, tipo, de conhaque. Eu digo, meu Deus do céu, esse homem vai morrer. Aí, uma russa chegou, né, estava preocupada, porque ele estava com o casaco aberto. E nesse dia, né, nessa época aí, é uma história antiga essa. Estava frio, ela falou, seu amigo está com frio. Eu falei, está não, é russo. E a menina querendo, preocupada, querendo fechar o casaco e tal, e ele dando um mau trabalho e tudo. Eu tenho também, não tenho tanta paciência, né. Quando ele chegou, eu falei, peguei aqui no casaco dele, mas peguei já na força do óleo. Peguei aqui, puxei ele, tum, aí fiz, vixe, esse casaco agora. Não, porque eu não nada, eu sei que ajudei a menina a fechar o casaco dele, né. Não sei como não quebrei, porque eu estava bem educado, para não dizer o contrário. Ele fechou, e aí eu falei, não vai beber mais nada. Chega, peguei a garrafa que ele estava, joguei, não, virei, né, derramei. A garrafa fala, chega, acabou, parou de safadeza. Menino, aí a gente pede um táxi. Dentro desse táxi vai eu, ele e o outro amigo, que passou a noite toda na sombra dele, e ele esqueceu do amigo, porque estava beijando as meninas e bebendo. Aí quando a gente volta para casa, esse homem no táxi falando um monte de coisa, e querendo passar por cima dos dois bancos para conversar com o motorista. Só que vem outro problema, que é uma coisa que me irrita muito daqui, da Rússia. O russo, ele tem uma paciência com o bêbado fora do comum. E por exemplo, se um bêbado tiver, um amigo seu bêbado tiver tirando a roupa na rua, e você chegar e dizer, pare de fazer isso, alguém que vê, vai chegar, não, 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 ele está só bêbado, tipo assim, deixa ele fazer o que ele quiser, que ele está só bêbado. Eles têm isso. Aí como a gente estava no táxi, ele estava tentando passar por meio dos dois bancos para falar com o motorista, o motorista estava também, o motorista era outro, que estava na graça. Olha que louco, o motorista estava pegando o som do carro e botando no máximo. Aí a caixa de som de trás estava bem pesada, ele rindo, achando isso mais engraçado, porque como os meninos estavam muito bêbados, ele queria ver assim, só que os meninos estavam nem ligando, ele queria ficar fazendo graça, ele botava a caixa de som do máximo, aí abaixava. Aí chegou uma hora que ele botou no máximo mesmo, eu falei para ele, abaixa a caixa de som, por favor. Aí ele pegou e abaixou. Aí meu amigo tentando, aí eu fui tentar, proibido meu amigo passar para frente, eu peguei e fiz, segurei ele, ele falou assim, abre, fique aqui, e baixei. Aí o outro do lado fez, cai aqui, cai aqui. Eu digo, não, 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 é uma merda. Não, cada um, o menino vai deixar o quê? Ele sentar no colo do motorista para depois ter um acidente. Eu tenho muita paciência não. Eu não vou mentir não, meus amigos sabem. Eu largo o tapa logo. Se for um amigo meu, homem, e eu estiver impaciente, estiver bêbado, eu vou fazer muita palhaçada, eu largo logo um tapa, passando para ele, fique quieto. Então eu pego na camisa assim, dou uma chacoalhada. Eu digo, acabou, acabou a safadeza, acabou algo. Quando eu faço assim, aí eles vão e param. Aí, com ele eu falei, fique quieto, chegamos. Aí, beleza, chegamos no ponto, e tem um detalhe, para entrar na ilha, você não pode estar muito bêbado, senão eles tomam o seu documento. Eu cheguei para ele e falei bem assim, chegamos na ilha. Segura seu coração, porque senão você vai perder seu documento. Chegando na portaria, você não me conhece, depois a gente se encontra. E esse menino, coincidentemente, mora no mesmo pé do que eu. Aí, quando a gente foi, ele falou, Carlos, você quer ir no banheiro? Eu me chamando de Carlos. Eu falei, segura um pouquinho, chegando na sua casa, você vai no banheiro. Não, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Aí, então, me jogue na rua. Você quer? Eu vou fazer o quê, né? Aí, ele, não. Tá bom, eu vou em casa. Aí, ele começou a caminhar, e eu não sei porquê, acho que depois de tanto chacoalhar do táxi, a cachaça ficou pior na cabeça dele. Aí, ele já tinha comentado duas, três vezes. Passamos pelo porteiro, o porteiro não percebeu que ele estava bêbado. Percebeu, mas fingiu que não quis trabalho. Seis da manhã, o cara, a madrugada toda trabalhando na portaria. Vai querer problema, então, deixou ele passar. Aí, ele falou, Carlos, eu não aguento, eu vou no banheiro aqui. No primeiro andar dos prédios, tem banheiro na recepção. Esse menino foi. Eu falei, vá, que eu espero você aqui fora. Beleza. Aí, ele foi pro banheiro. Daí, um minuto, dois minutos, cinco minutos, oito minutos. Eu falei, tá cagando, ele não tá. Fiz o quê? Fui no banheiro ver o que tava acontecendo. Cheguei no banheiro, a Abby tava como sentado, com a cabeça no joelho, dormindo. Eu falei, ei, acorde, acorde. Aí, ele acordou, eu falei, vamos. Eu levantei ele, as calças dele estavam abertas, com as cuecas todas aparecendo. Aí, lá vai a gente. Aí, eu disse, sai, mano, não vou nem pedir pra ele fechar. Ele vai assim mesmo. Ele tá bêbado, bêbado, não tem vergonha. Aí, eu subi, o Armanjo velho vou estar vestindo. Aí, subi, né? E, quando a gente vinha subindo, eu morava no andar e ele mora em outro andar. Aí, esse menino me veio, acompanhou pro meu andar e falou, vou dormir no seu quarto hoje. E, eu já morei algumas vezes só aqui. Quando eu morava no 10, eu morava só. Agora, eu moro só no 2.5, eu já morei só também. E, daí, eu falei, tá, beleza. Menino, esse menino entrou. E, conversando um monte de bobagem, falando uma... Eu já não tava entendendo as conversas dele. Eu falei, tá, tá, vamos adiantando, vamos. Aí, inventou de dormir no meu quarto. E, toda a vida acordava e falava, Carlos, assim, você tem que ficar no lado oposto da fila. Porque, na fila, tem... Toda a vida acordava com o assunto desconexo. E, me chamando, né, pra falar comigo. E, eu falo, mano, quem mora aqui sabe que a cama é bem perto, uma da outra, né? Você conversa, você dá uma rota, o pessoal do lado escuta. E, ele toda hora falando, 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 falando. Eu falei, vá dormir. Fim do que ele dormiu. No outro dia, eu não lembrava de nada que aconteceu. Eu não conto todas as histórias. Eu contei por alto o que foi que aconteceu durante a madrugada. E, ele ficou, assim, com vergonha de ter ficado muito bêbado. E, esse foi o rolê. A história foi meio vaga. Foi uma história não tão interessante. Sim, pode ser. Mas, aconteceu. Vivendo ela, é bem louca. E, assim, uma coisa que é muito comum aqui, você vai ver demais. É que, nesses rolês com russos, com o pessoal jovem, esse pessoal novo e velho também. Porque, aqui, tem muita gente velha que bebe. Eu já vi dois russos uma vez, bêbado. Perdida-se. Uma vez, eu vi dois senhores. Senhores, assim. Entre idade muito adulta, para senhor. Me jogando na rua, ao dia, bêbado. E, não podem, não, aqui. Mas, assim, estavam bêbados. E, o pessoal nem ligava. Porque, o pessoal já sabe. Que, quando o pessoal bebe aqui, é de entornar o caldo. E, é isso, pessoal. Bom, estou com essa voz, que eu ainda estou gripado. Eu passei essa semana, o final dessa semana, bastante gripado. Mas, minha história de rolê de cachaça foi essa. Vontade nem de postar esse vídeo. Que eu achei desinteressante a história agora ouvindo. Mas, enfim, vai ficar. Para a gente manter esse contato, essa conversa e ter vídeo novo também no canal. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Das vidânia. Das vidânia, que quer dizer até logo. Paca, paca. Tchau, tchau. Ah, antes de ir, dá um like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilha esse vídeo para mais pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.